Bem-vindos a mais uma vídeo-aula do Sistema Nervoso Central. Hoje vamos estudar o cerebelo, que é uma parte do encéfalo, localizada logo abaixo do cérebro, que tem função motora e função de coordenação do equilíbrio. O cerebelo é organizado em vários lóbulos, e esses lóbulos são divididos em folhas, que a gente consegue observar aqui, em várias folhas. E essas folhas apresentam duas regiões. Uma região mais externa, que está possível ver aqui e aqui, que a gente chama de córtex, ou região cortical, que é onde está localizada a substância cinzenta. E uma região mais interna, que é a região medular, que é onde se encontra a substância branca, que a gente vai ver em mais detalhes, em aumentos maiores. Externamente, teria as meninges, e aqui a gente só consegue observar a meninge mais interna, que é a pia mater, que ela também ajuda a separar essas folhas. Então, eu vou passar para o aumento maior, de 40 vezes, para a gente observar mais detalhes. Aqui no aumento de 40 vezes, a gente observa a parte de uma folha cerebelar, na qual a gente está localizado, principalmente aqui, mais fácil de visualizar a região cortical, que é tudo isso aqui, de um lado e do outro. Ela faz uma volta aqui. A região cortical, como eu falei, é onde a gente encontra os corpos celulares dos neurônios, ou pericários, e aqui ela é organizada em três camadas. Aí, de fora para dentro, camada molecular, camada de células de Purkinje, que é uma única camada de células, um neurônio bem grande, e camada granulosa, que é essa daqui, onde a gente tem vários corpos celulares de neurônios bem pequenos. E do outro lado, a mesma coisa, camada molecular, camada de células de Purkinje, a gente observa algumas, camada granulosa. Isso aqui no meio, corado em rosa, é a camada medular, que é onde está a substância branca, que ela é composta de axônios, de neurônios. Vou passar novamente para o aumento maior, agora de 100 vezes, para a gente ver mais detalhes dessas células. Aqui no aumento de 100 vezes, então dá para a gente ver agora as camadas, camadas, camada novamente de fora para dentro, camada molecular, camada de células de Purkinje e camada granulosa. Essas três, então, fazendo parte da região cortical, composta por substância cinzenta. Aqui no meio, bem fina, camada medular, que é a substância branca, que é onde estão os axônios desses neurônios. Bem, a principal dessas camadas é a camada das células de Purkinje, que são neurônios, aqui, bem grandes. Aqui dá para ver o pericário, o corpo celular. Ele tem um citoplasma quito-cora de tom de rosa bem intenso, núcleo grande, com cromatina frouxa, núcleo evidente. A gente associa o formato desse pericário, geralmente, como se fosse uma garrafa, os autores costumam chamar de formato de garrafa. É um neurônio que tem um formato um pouco diferente, que partindo daqui, ele vai apresentar vários dendritos, como se fosse um leque, todos aqui em cima. Então, essa porção da camada molecular, quase toda ela, ela vai ser composta por dendritos, que são bem longos aqui, dendritos das células de Purkinje. Entre esses dendritos, a gente encontra alguns neurônios menores, ou células da glia, que não dá para a gente diferenciar aqui na histologia, com HE, pelo menos. E ele apresenta um axônio único, que vai vir em direção à camada granulosa, até a camada medular, onde ele vai continuar aqui, em direção à substância branca. Bem, na camada granulosa, então, além do axônio da célula de Purkinje, a gente vai observar vários núcleos aqui, bem densos. A maioria desses núcleos são neurônios, são os menores neurônios do nosso corpo. Também vai ter células da glia aqui em volta, tipos diferentes de neurônios, mas que também, pela morfologia básica, a gente não consegue diferenciar. Externamente, aqui, está um pouco arrebentado a camada molecular. E depois, estaria a membrana mais interna, que é a pia mater, que aqui a gente consegue visualizar capilares sanguíneos. Apareceu um em corte longitudinal, com uma fileira de hemácias, outra em corte transversal. Aqui, só mostrando a mesma região, no aumento de 400 vezes, camada de fora para dentro, camada molecular, camada de células de Purkinje, a gente vai observando uma aqui, bem grande, camada granulosa. Então, aqui está focalizado apenas na substância cinzenta, que é a maior parte aqui do cerebelo. Aqui, em detalhe, o corpo celular da célula de Purkinje, bem grande. Aqui o núcleo, nucleolo, citoplasma, cor bastante intenso aqui em tom de rosa. E dá para observar, partindo dele aqui, algumas porções dos dendritos. Tem uma aqui, tem outra parte aqui, indo em direção à camada molecular. Então, quase todas essas projeções rosas aqui são dendritos, ramificações dendritos de células de Purkinje. E entre eles, a gente encontra ou alguns outros neurônios ou células da glia, mas que não dá para identificar bem aqui. E na camada granulosa, como eu falei, composta por vários núcleos que podem ser corpos celulares de outros neurônios menores ou células da glia. Bem, então essas foram as estruturas principais que a gente consegue observar na lâmina de cerebelo. Bem, obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.